O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Acaba, de repente. A verdade é que o nosso amor não ia terminar nunca. Bora fazer uma dupla de MC me faz? Que MC o que? Que MC. Sua artista não. E aí pai? Assinou a minha carteira. Peraí, 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 sr. Quem tem talento, não tem patrão. A música vai falar do quê? Não é meu fácil. Salgueiro, né? Então com vocês, Claudinho e Buchecha! Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar. Eu te abençoar. Eu te abençoar. Baixa essa aba aí, mano. Não, mano. Deixa o bagulho assim, mano. Ouvi uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Tenho e marquei, fez eu me hospedar. Como é que você sabia que a gente ia fazer sucesso? Quero licitar-se apesar das vibrações. Para lá, meu fácil. Porque é tudo nosso. O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Que uma brincadeira de criança pode se tornar um sonho. Fé, meu fácil. Fé. E o nosso sonho não vai terminar. O nosso sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz. O nosso sonho não vai terminar. O nosso sonho não vai terminar.